A gente vai dar um dominante pra trás do tempo, mas você vai dar um grande tempo pra você sendo um louco de barras em casa. Que você está aqui na casa? Que você está aqui? É a senhora que você gosta da BUZUP, né? Então, é um tal de que isso vai dar uma espécie de meia. O que você está aqui? É uma espécie de habilidade. É muito que a senhora que você está lá a minha casa não sabe. Obrigado.